Oi gente, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, graças a Deus. Hoje eu vim gravar um vídeo que eu amo gravar, que é o vídeo de compra do mês, tá? Vou mostrar tudo pra vocês que eu comprei, tudo com preço. Eu comprei em três mercados. Vou comprar no último mercado agora, né? E comprei mais dois. Foi no mercadinho aqui próximo de casa e no outro que é um pouquinho mais distante. E vou comprar agora no alto da posse, no supermarket, o restante da minha compra grossa do mês. O vídeo de hoje eu vou divulgar aqui um canal pra vocês, que é o canal da minha amiga. O nome dela é Dona Sheila, tá? Ela grava vídeos de rotina de dona de casa, lojas de comprinha para o lar. Com certeza vocês vão amar o canal dela. Ela também gravou as compras do mês dela. Eu vou deixar aqui na descrição o link pra vocês irem lá. Digam que vieram pelo meu canal, assim, vim pelo canal da Jani Uchoa, que eu vou lá ver o comentário de vocês, tá bom? Vocês vão estar ajudando muito ela e me ajudando também, tá bom, gente? Então, eu vou mostrar pra vocês tudo o que eu comprei. Então, vamos lá. Então, gente, olha, as comprinhas deu R$50,07. E foram essas coisinhas aqui que eu comprei. Eu comprei esses três biscoitos aqui. Esse foi R$2,19. E esse aqui foi R$1,25 cada um. Eu tinha comprado um desse, gente, e achei tão gostosinho que eu resolvi comprar de novo. Ele é bem baratinho. Esse da marca Twitter, né? Da marca Renata, quer dizer... Eu comprei um dia que eu fiz o desafio de sobrevivendo com R$5,00 e aí gostei muito. Aí eu comprei esse traquinas aqui, ó, que meu esposo já abriu pra comer. Comprei salsicha. Pedi meio quilo. Tava R$7,00, gente. Tava cara a salsicha. Aí eu comprei dois cup noodles. Esse de costela. Tava R$3,39 cada um. É, costela com molho de churrasco. É uma delícia, gente. Eu já provei desse. Aí de... Aí comprei três massas de tapioca. Que tava R$3,79. Essa marca de tapioca eu gosto muito. Da cor de lá, né? E aí eu comprei logo três, ó. Entendeu? Porque tava barato. Aqui costuma ser R$5,00, é de meio quilo. Então, tava super baratinho. Aí comprei um pimentãozinho, ó. Que deu R$0,37. Tava R$4,98 o quilo. Aí comprei batata. Tava R$3,00. Ó. Deu. R$2,91. Comprei banana prata. Que deu R$2,89. A abobrinha deu R$1,37. Essa abóbora italiana. É gostosa. E comprei chuchu. Que deu R$2,42. Três chuchu. Que eu quero fazer um caldinho de chuchu. E aqui, gente. Eu comprei essas coisinhas que eu fui hoje no mercado. E depois eu vou fazer o resto da compra do mês. E mostro pra vocês. Tá bom? Então, gente. Essas outras comprinhas aqui. Olha. Que eu coloquei no chão. Eu comprei em um outro mercado. E deu o valor de R$13,15. Só tirando esses dois coentros. Que eu comprei no sacolão. Porque eu achei que tava muito barato. R$1,00, gente. Cada pé de coentro. Olha o tamanho desses coentros. Aí eu não resisti. Trouxe logo dois pés. Porque aqui em casa eu uso muito. Eu uso praticamente em tudo. No que eu não uso mesmo. É às vezes que tá caro. Porque eu costumo comprar por R$2,00. Às vezes até R$2,50 o pé. Então, eu achei barato. Comprei. Aí no mercadinho eu comprei uma esponja de aço. Foi R$1,20. Que é bom bril, né? Comprei batata. Tava R$1,99. Aí deu R$1,64. Dois miojos. Eu achei caro. Mas como a gente queria comer miojo. Eu comprei dois. Deu R$1,80 cada um. Era R$1,60. Aumentou pra R$1,80. Comprei um pimentão grande. Deu R$31,00. Tava por R$1,99. É numa parte de feirinha que tem no mercado. E aí comprei tangerina. Quatro. Deu R$1,22. Tava R$1,99 também. A banana tava R$3,00 o quilo. Banana prata, né? Deu R$3,42. E tomate. Gente, tomate por aqui anda bem baratinho. R$2,00. R$1,99, né? E eu gosto bastante de tomate. Comprei R$1,97. Essa quantidade aqui de tomate. Quase um quilo. Faltou pouquinho pra um quilo. Meu esposo também gosta bastante. Então, no mercadinho aqui perto de casa. Foi essas compras. Agora eu vou botar pra vocês verem a compra do mês grande mesmo, né? Não tão grande, mas a compra maior. Então, gente. Olha. Comprei lá no supermarket, né? Deu R$295,25. R$29,25. Foi hoje, dia 10 do sete. Então, vamos lá. Vou mostrar. Vou mostrar primeiro as coisas de limpeza. Nesse mês eu comprei bastante coisinhas de limpeza. Porque eu tava precisando. Assim, gente. Eu demoro a comprar. Mas quando eu compro também é bastante. Coisa de limpeza. Eu comprei sabão em pasta aqui, ó. Da Masal. Gostei bastante dele. Eu comprei um. Durou dois meses pra mim. Entendeu? Gasta bem pouco. É de 500 gramas. Às vezes eu gosto de usar caseiro. Mas também gosto de usar o comprado. Comprei um papel higiênico dessa marca aqui. Toilete. Que é a marca que eu sempre compro. Ele é bem macio. Bem confortável pra usar. E foi R$9,98. Vem 12 rolos. Pra mim dá pra dois meses. É. Comprei dois absorventes. Eu achei que o preço tava bom. Porque ele costuma ser R$4,50. Então, eu comprei logo dois. Né? Desse da Diana. Que foi R$3,49. Cada embalagem. E vem 16. Comprei dois papel toalha desse da Soul Soft. Eu também gosto de comprar dele. Porque ele é assim meio tempo. Né? Bom demais. Né? Rui demais. R$2,98. Cada dois rolos desse, né? Comprei esse multi-uso aqui da Uau. Limpeza rápida e eficiente. Eu tava precisando. Esse aqui pra passar pano na casa. Foi R$1,99. Comprei esse aqui Uau. Ação clareadora. Foi R$1,99 também. Ele é 3 em 1, ó. E comprei dois sabonetes da Lux. Esse aqui foi R$0,99. Eu comprei pouco, gente. Porque aqui em casa eu já tenho. Quando eu compro pouco assim é porque eu já tenho aqui em casa normalmente. Aí comprei um Francis. Gente, que sabonete cheiroso. Esse aqui tava R$1,79. Tá? Esse da Francis. Ele é muito cheirosinho. É pra fazer amaciante. Pra tomar banho mesmo a gente usa o Lux, que é mais baratinho. E comprei um Ciene. Tá? Esse Ciene aqui foi R$0,78. É bem cheirosinho também. Comprei esse kit aqui de shampoo da Palmolive. Eu nunca usei. Com certeza eu vou gravar a resenha pra vocês, ó. Ele foi R$11,98. Aí veio shampoo e condicionador. Esse aqui é aquele óleo de argã e óleo complex. Comprei um Detox da Monange porque eu achei que tava bem baratinho, gente. Deixa eu olhar aqui o preço que eu esqueci. R$5,79. Aí eu comprei pra testar. Eu acredito que esse aqui é bem refrescante, né? Ação antipoluição. Menta, gengibre e capi-limão. Nunca tinha visto desse e achei bem cheiroso também. Mesmo com a máscara, gente, eu cheiro as coisas, tá? Dois sabão em barra, né? Desse aqui da Minoana. É ótimo. Eu gosto muito dele. Foi R$2,15 cada um. Aí comprei dois. Comprei um álcool. Mês passado eu comprei ele a R$10,00, gente. Esse mês tava R$7,98. Vocês acreditam que no estante ia acabar aqui em casa? Pois é, gente. A gente limpa tudo com álcool. Limpem aí na casa de vocês também, tá bom? Comprei esse aqui, ó. Que foi R$4,39. Dois aparelhos de... De barbear, né? Aparelho... Sei lá, aparelho. Comprei esse sabão aqui, barra. Eu achei muito interessante porque ele é de limão. Frescou da natureza. Eu nunca usei. Vou fazer resenha pra vocês. Ele foi R$5,35, tá? Ele é de 1kg. Vocês já usaram? Me falem aí se vocês já usaram para roupas brancas e coloridas. Comprei um surf, que já é tradicional, que eu gosto mesmo, né? Caso esse aqui não dê de ruim, eu tenho esse, tá? Esse de 1kg, 1,6kg, foi R$9,98. R$10,00, né? É barato. R$2,00 no ano. Foi R$1,79 cada um. Eu gosto muito desse aqui, olha. Desse de maçã, gente. Ele limpa tudo. Deixa os copos, assim, bem limpinhos. Com certeza eu vou gravar multiplicação pra vocês. Porque eu adoro multiplicar meus detergentes. Esse urca aqui, olha, é o desinfetante, bem cheiroso. 500 ml, foi R$2,50. Comprei um ketchup, que foi R$7,98. Vocês sabem que eu gosto desse ketchup aqui da Cepera, de 1kg. Eu sempre compro. Sempre que eu posso, eu compro. Aí aqui por mês a gente gasta muito, porque meu marido tudo come ketchup. Ovo com ketchup, arroz com ketchup, miojo com ketchup. Tudo é com ketchup. E esse Guaraplus, que foi R$5,00. R$4,98. Um litro. Ele rende muito, gente. Isso aqui a gente mistura com água. Você pode fazer açaí com ele. E é muito gostoso o suquinho. Fica delicioso. Então, eu sempre compro. E agora eu vou botar outra parte das compras. Olha, aqui a outra parte. Esse arroz aqui da caçarola, eu comprei 4kg. Porque aqui em casa eu já tenho 1kg. E ele foi R$3,19. Gente, nem parece que eu comprava esse arroz por R$2,39. Agora tá R$3,19. A gente tem que se contentar com esse preço caro das coisas mesmo, porque não tem o que a gente faça, né, gente? Aí, o feijão preto e o feijão carioca estavam o mesmo preço. Aí eu falei assim, gente, eu faço tanto feijão preto. O pessoal tá achando, ai, né, mulher? Por que que tu não faz feijão carioca? Eu falei, vou fazer. Aí eu comprei 1kg de feijão carioca, porque tava o mesmo preço do preto. Caríssimo, gente. R$7,98. É de abismar mesmo. Aí eu comprei um cuscuz, que foi R$1,79. Comprei meio quilo de café, olha, foi R$8,98. Esse café é pilão, eu gosto dele, é bem bonzinho. E comprei esse pimpinela aqui, ó, que foi R$3,50. Filtro com 30 unidades. 30 unidades aqui não dá, porque a gente faz mais ou menos café duas vezes por dia. Como eu já tinha um fechado, então eu comprei só um. Suco, eu comprei só de dois tipos, gente. Laranja, citros. Aí eu comprei um, dois, três, quatro. E quatro de abacaxi. Gente, vocês já tomaram esse suco tanque de abacaxi? É muito bom. Ele tem gosto de abacaxi mesmo. Abacaxi natural, sabe? Fica uma delicinha. Esse suco da tanque é o meu preferido. Comprei três pipoquinhas, né, dessas de micro-ondas. R$1,69. Eu comprei uma de manteiga. Uma de bacon e outra de manteiga. Isso aqui é pra gente fazer aquele dia que a gente tá com vontade de comer pipoca, né? Muito bom. Esse biscoito aqui da Piraquê foi R$3,49. Esse bônus aqui foi R$2,34. Minuano, comprei esses dois aqui, esse minueto, né? Foi R$2,00 cada um. Eu gosto da beça desses waferzinhos. Esse biscoito Maria foi R$4,00, ó. Eu gosto muito pra tomar com café, né? Aí comprei três cabeças de alho. Gente, o alho tá R$30,00, né? O quilo. Não tem pra onde correr. O jeito é aceitar a situação mesmo. E aí comprei só três cabeças. Espero que dê pra passar o mês. Comprei cebola. Comprei essa aqui. Tava R$4,50. A cebola também tá cara pra caramba. E parece que tá até ruim. Tá meia fofa. Dinheiro perdido. Aí comprei essa quantidade de miojo. Ai, minha mulher, tu vai morrer comendo desse tanto de miojo. Gente, isso aqui é pra hora da emergência. Sabe? É muito bom. Aí eu comprei esses dois aqui que é super diferente. Nunca que eu tinha comido miojo de camarão. Vocês já viram, gente? Eu nunca tinha visto. Aí eu comprei porque eu tô doida pra provar. Camarão com alho. Aí o restante eu comprei tradicional. Porque aqui quem come mais é meu esposo. É R$2,00, R$4,00, R$5,00. R$6,00 e R$7,00. Olha o tanto. Comprei um molho da Elefante, né? Meu preferido. E foi R$3,50. Tava barato. E comprei por R$2,39 esse leite, creme de leite, né? Da Glória. Que às vezes a gente quer usar em alguma receita. É bom ter em casa. E aqui, olha, faz parte de carne. Foram poucas carne. Porque eu já tinha um pouco na geladeira. E ao longo do mês eu vou comprando. Eu achei que as carnes estão bem caras, gente. Me deu uma facada, viu? Lá no mercado. A linguiça eu comprei a R$13,98 o quilo. Aí deu R$12,83 e R$14,51, olha. Eu gosto muito de linguiça, mas eu sou acostumada a pagar R$9,90 a R$11,00. E aí estava R$13,98. Aí comprei carré, olha. Carré deu R$8,47. E esse outro deu R$7,66. O quilo estava R$11,90. Aí comprei essas postas aqui de polaca, que é uma delícia para fazer esse perito, ó. E eles foram R$11,90. Eu achei barato, R$800,00. Porque peixe normalmente é caro, né? Aí comprei duas massas de pizza, que eu sou fã dessa marca de pizza do Super Marte. Eu gosto de rechear, ficou uma delícia. E foi R$3,49. Estava na promoção ali uma massa de um lado e uma massa do outro. E aí eu peço meu sogro, né? Queijo e presunto, que ele trabalha em loja que vende essas coisas. Aí ele traz. Aí, ó. Mini chicken, kitchen, sei lá. Foi R$5,00 cada uma. Aí comprei dois pacotinhos, ó. E a facada total foi essa, gente. Peixe congelado polaca do Alasca. Aqui, ó. O peixe de 800 gramas, o filézinho. Eu comprei porque eu tava realmente com muita vontade de comer. Eu comprava ele, gente, a R$10,00 lá no açaí. R$11,00. E sabe quanto é que tava? R$17,98. Super caro o preço. Mas aí eu comprei porque comida, né, gente? Nunca é caro. Nunca é caro. Sim, vale a pena pagar. Comprei salsicha, que deu R$3,04. Tava R$6,00 o quilo. A salsicha também eu costumo pagar R$4,00 e pouca. Aí tá R$6,00, mas eu comprei assim mesmo. Comprei dois meio quilo, ó. Porque aqui meu esposo ama salsicha. Eu também gosto. E é rápido de fazer. Então foram essas, gente, nossas comprinhas do mês. Espero que vocês tenham gostado, tá? Um super beijo pra vocês. E agora eu vou higienizar minhas compras. Higienizem sempre as compras de vocês. Passem álcool. Olava com sabão, tá bom? Deus abençoe sempre a vida de vocês. Abençoe as compras de vocês também. Um super beijo pra vocês. Fiquem todos com Deus. E não esquece de ir lá no canal da minha amiga, tá? Pra vocês se inscreverem e verem o vídeo dela também.